Agora é oficial, tá solteira Vem aí, teu Instagram Ela beijou a boca de mulher, disse que mulher não era botar chifra, ela não aguentou, não segurou Aí foi beijar a boca de macho, aí na relação dela, se ela beijasse mulher, não era traição Aí ela beijou macho, beijou mulher, beijou tudo Aí foi apagar agora, foto do marido Do ex, não sei se era marido, se era namorado Pagou o nome casada Rojão, né, a cachaça Não, óbvia não Ah, tô indo por esse caminho É, porque eu também vou fazer igual Partindo Merda Vamos combinar Tu não foi porque tu não quis A senhora sabe que a senhora é o reclete dos tuas filhas, né Ai meu Deus, pronto Até o que o povo casa, deixa de casar com o pé meu Olha lá Fim uma rodinha aqui com algum Tamo aqui de boinha Comendo de boinha Eu tô querendo começar a beber, né A minha irmã está de bica ali Então, bora ver o que vai ser o gera hoje Eu acho que eu consigo Com um clima bacana, né Porque a pessoa bebeu com um clima ruim Não fica Não tá saindo nem a cachaça primeira aqui Deixa o amor Lizinha faz igual Preste Não Se eu levar vocês pra um bar Vocês são obrigada a beber? Não Não são obrigada a beber Você tem um monte de macho no bar Vocês são obrigada Não Um monte de macho e um monte de racha no bar Vocês são obrigada a beijar? Não A gente só beijou na gente É Isso, muito bem A verdade e a realidade E a Isabel terminou o relacionamento Apagou a foto agora Por quê? Porque ela não beijou os machos ontem Se lascou Bem feito pra ela Tenham nem pena Ela tá gostando Ela tá gostando É, vou ficar solteira É melhor O que que tu acha? Casada ou solteira? Solteira, né, moleque? Deixa uma dica aí Pra mulher do Brasil todinho Ó, meninas Fiquem solteiras Porque macho não dá valor Macho só quer botar, ó Tá bom E eu não falo a verdade, não, é? Fala Mas só quer botar o creio nas meninas E depois? Aí depois o bucho E depois? E depois? Aí depois o bucho Pra mamãe criar, né? Aí a besta cria, né? Aí depois Macho só dá o que mais? Macho de cabeça, prejuízo Dá pau nas mulheres, né? Do jeito que eu sofria, meu amor Eu não apanhava, não Não sofria? Sofria, mano Na mão do meu padrasto Não era, não Ah, sim Davi me babado Tá bom Já passou isso aí Ai, já passou já, né? O que importa é que eu tô aqui, né? É, verdade Famosa, belíssima Solteira Dinheiro na conta, né? Pra gastar Todo dia, né? Revoadinha de noite Tá adorando essa vida, né? Cara, né, meu amor Do que tá... Já sofreu demais, né? Já sofreu demais, né? Ai, eu vou chorar, para É bom Depois ela fica emotiva Fica triste Não, tá bom Deus fica feliz Sabadou, né? É, sabadou, gente Vamos pro sabadou hoje E o resto das cria Fica em casa As crias de menor, né? As crias são de menor Só vai os adultos Tem coisa que nem vendo E gravando não acredito Eu juro Hoje como é que ela beija uma mulher Se roçando e me diga Na fim dos outros Ontem eu era uma pessoa Jusulta, né, amor É o quê? Guertão Nosso amor Guertão É o chip, né? É o chip, né? O chip que chama, né? A pastora deu aval Se a minha sogra deixou a mão Não tem ninguém que pense E a senhora também, né, mamãe? Vai deixar Ele é um menino Que não teve as experiências, Isabel Já, ainda Se for pra namorar Eu vendo Sem dormir junto Eu deixo Sem dormir junto Onde que loucura é essa? Carinho, cacho, né? Oxe, é perigosíssima, Camila Não, você e eu confio A gente tem uma promessa Só com 18 A gente já tem essa promessa Eu e você Então eu confio na nossa promessa Eu confio na nossa história Mas comigo não tem não Tem? Não Então pronto, né, Guel A mãe disse que podia Ia ser igual dos meus filhos Não, a pastora, ela é o seguinte Ela deixa ele viver a vida dele Até porque quem é pastora é ela E ela é uma pessoa Só que ela Ela falou educadamente Que se ele quisesse Ela não vai contra as decisões dele Porque ele vai viver a vida dele Mas ele quer, não quer? Ah, Guel Não passa a quem é na minha frente, não, Guel Eu já tô sabendo o que rola nos bastidores Quer ou não quer, Guel? O que? 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 Eu era comprometida Na câmera Ela queria mostrar uma coisa Que ela não, né Não tava vivendo sendo ela Aí eu disse Meu amor, aqui é o seguinte Se você ficar com alguém Eu vou mostrar Porque ela chegou agora, né E eu não sei como ela era acostumada Aí no mundo Aqui é sem fake news E aí eu fiquei como mentirosa Não, porque assim Eu era gaieira Mas no off Aí ninguém sabia, né Das gaia Aí tu queria gravar É claro Aqui eu faço o que? Mostro minha vida 100% Aí ele vai com a filha Não, Guel Os podes fazem no off Mas aqui não tem isso, né Turma A câmera lá É, o povo quer ver como é que vocês são Mas eu não sei gaieira mais não Agora eu tô mudando Com ele eu não sei não, né Guel Tá vendo? Hoje tem um rolé Apareceu um rolé Tu viu que o rapaz veio aqui E disse que tem uma festa no sítio Não foi? Tu vai? Vai pra festa no sítio hoje? Não Não E tu não vai por quê? Mas tu deixou ir? Não Pode ir Tipo, deixou Pode ir, vou ficar com raiva Jura? Promete Eu também Se quem eu casei deixou, né Quem alguém da internet Não começa a me botar Como que eu não presto Não que eu presto Se viu, gente Venha dizer que Se o relacionamento de vocês A pessoa que não quer ir pro rolê E você não vai Porque a pessoa não quer Aí o problema é de você Meu marido deixou E ele é meu marido Né, amor E aí ele deixou Então Não que ele mandasse Se ele não deixasse eu igual Mas se ele Fala o que É pra eu ir Abaixou o tãozinho Eu Deixa eu fechar de boa De patrolação daqui Senhora 90 Eu amo tanto E ele deixou E aí eu tô só de levinho aqui Deus deu condição Tem uma babá Tem gente aqui pra cuidar do meu Se fazer comida Eu não fico Olha essa brisa Olha esse Eu achei que eu já ia ficar De novo contigo Mulher Eu não tô aqui não, menina Eu fico com tu até já já Porque se o Gabi Tivesse aqui Tu não tava comigo Mentira Ih, tá louco Tu não tá no meu rolê De euro De euro Ah, venha começar A novo Com as tuas coisas não Sabe o que é? Ah É Camila, Kathleen e eu Nós vamos ficar em casa Com o euro Ah, comeu, né? Vamos dar nosso rolê Comer em cajazeira Com vida, heroeira Eu duro Comida? Ele não vai não Ele manda trazer É, então vai trazer Ah, ótimo É o marido que eu pedi Adelna Ontem eu fiz assim Eu não pedi Adelna Tu não pediu Não foi? Tu não deixou trazer Ele foi lá e comprou Eu comi hoje de manhã Por que eu acordei? Meu marido e sonho Na redinha de boinha Se o Leve Chiff Eu não sei Mas o que transparece É incrível É, na pessoa Leve Chiff Eu também não sei Chega em casa Abra a porta do quarto O homem tá roncando Eu embriagada E tu tá mexendo Salado de euro? Não, parei um tempo Esse menino É babado Amor, a vida conspira Ele não é namorado De uma pessoa Que não é que é anônima E vocês me mandam Eu fico com raiva Não, gente Só quero mostrar Que eu sou gaieira Porque se ele me der motivo Amo ele Mas tem uma história Pra que ficar chateada E separar Se ele me botar Uma gainha de leve Mas eu gosto de saber Porque aí se eu botar Uma gainha de leve Também não tem porque Ele separar de mim, né? Eu gosto de eu estar Com minha cana Hoje vai ser MC Lençó E MC Travesseiro E DJ Açaí E caixão E já falando Essa vibe MC É porque Tem uma culpa, né? MC Gab Eu não tenho nada a ver, né, querida? E a Camila Dois meses de namoro Tô chocado Tá durando Não, senão ele vai ver, né? Agora não Estragou a surpresa Estraguei mesmo, ó aí Mas tá bom Ela solteira Não, ela sem estar solteira Ela tá de bem Tá em casa Ô, é tão bom E namorada distância Eu não namoraria Mas eu vi minha filha Namorada distância É incrível Sei que ninguém Remexe com ela Eu tava namorando Na distância Eu tava levando Foi Gaia Mas eu levando Gaia, meu amor Todo mundo me manda Não é assim, não Não é assim, não Ninguém me mandou Você era anônima É o quê? Ninguém me mandou Você era anônima Eu não sou anônima Agora você vai ser Uma mulher Famosa Aí agora Se levar a Gaia Chega rápido Eita, as coisas chegou A cachaça chegou Ah, esse carro Esse carro não é fake nenhum mesmo Não, dois dias Eu não ia pagar um aluguel Não é pra dizer que deu um carro Não, mas é assim mesmo, amiga A vida de fazendeira, né? Agora Ah, eu tô amando essa vida Me aposta aí da casa Os homens não As pessoas que podem ajudar Carregar essa cola Ai, amiga Ai, amiga Eu não me agradeço Isabel Que é meu nome Meu mulher Chega, Isabel Vem cá Meu homem vai por mim Meu homem vai pegar o beijo por mim Meu homem Vai lá, meu irmão Da poxa Ai, todo mundo no LED Claro que eu não ia deixar sem LED Carregador, né, amor? Por indução, completo, né? Com certeza É completo de tudo O que a gente faz Pra quem a gente ama fazendo, né? Brilha É uma ha-ha e look Se não Eita, como é cana Leva aí, meu filho Se passaram o meu apelido de metade Eu me metade mulher Como assim? É mais lenta assim, ó Como? Perola Perola Perolada Chega Volta aqui em cima Calma, gente Calma, gente Ah, de PPM, Madri Ai, eu gosto de tudo não Eu tô lá e louco, meu amor Eu sou metade, metade Eu não sou metade Eu não sou metade, mano Eu não sou metade, mano Aguenta tudo não, Madri Aguenta tudo não Eu sou metadinha Ai, botou isso aqui Foi Ai, que chique Para uma arranha Meu amor Você tá por fora O que tá aí? Um churrasquinho Pra esquentar Porque tem um forró Lá no sítio E eu não vou não Aqui Dez minutos Aham Me dá praça E quem vai? Nós Só que eu tomou remédio, né? Hoje Tomou também? Amiga Aguenta seu rojão, meu amor Tem como não Oxi E aí E aí E aí E aí Obrigado.